E para olharmos para este início de temporada das modalidades do Sporting Clube de Portugal, recebemos Miguel Afonso, elemento do Conselho Diretivo com a tutela das modalidades leoninas. Boa noite Miguel e bem-vindo à Sporting TV. Está a ser um arranque de temporada, não só para as cinco modalidades do pavilhão, mas para o universo eclético do Sporting, muito positivo, já coroado com três títulos que ajudam a voltar às emoções do desporto depois deste período que todos atravessámos, provocado por esta pandemia. Já boa noite Mónica, boa noite a toda a família Sportingista. É verdade, é um bom arranque, que é sempre um tónico positivo e é sempre estimulante começar a época desta forma. É evidente que ainda estamos no arranque da temporada, digamos que estamos a ainda a aquecer os motores para a época que aí vem, mas obviamente que estas conquistas de início da época são muito positivas, desde logo as conquistas já feitas no judo neste início. A reconquista, mais uma vez, da supertaça de ténis mesa, mais um título para o nosso Miguel Almeida com o Papa Títulos na modalidade. O futebol de praia, que ao fim de quatro anos voltamos a ser campeões nacionais, de uma equipa que meteu de facto na cabeça que este ano tinha que ser e de facto imbuída de um espírito fantástico. Reconquistou o título quatro anos depois. E depois, agora mais recentemente, a conquista da Taça de Portugal de basquetebol, que obviamente foi mais badalada, também pelo peso histórico que trouxe consigo, ou seja, ao fim de 40 anos voltarmos a conquistar a Taça de Portugal. Foi um momento fantástico. E portanto, são tudo sinais positivos, motivadores e estimulantes para cada vez mais trabalharmos e as equipas que estarem cada vez mais focadas e trabalharem forte para uma época que todos temos muita esperança, que vai ser muito positiva e que vai trazer seguramente orgulho e momentos de felicidade para a família Sportingista. Depois, e pergunto isto porque foi efetivamente um motivo de tristeza para todos, a forma como a última época foi interrompida, digamos assim, com muitos objetivos ainda por conquistar. Acredita que estes títulos e estas primeiras vitórias transversais a quase todo o universo das modalidades do Sporting acabam por ter um sabor especial por ser o voltar ao trabalho, ainda por cima com os lutados a condizerem com esse esforço todo que tem sido feito? Sim, a época passada foi muito dura a forma como a época terminou. Foi um sentimento de enorme frustração e de enorme injustiça, porque de facto as equipas do Sporting, de uma forma geral, estavam todas elas nas lutas pelos títulos e a forma como a época terminou foi muito... foi difícil, foi duro. Eu recordo sempre que o último jogo, antes de tudo parar, em virtude da pandemia, foi um jogo de hóquei do Sporting em Barcelos. Um jogo que teve umas características muito específicas, estávamos a seis, sete jogos do final do campeonato e era um jogo em que se o Sporting não vencesse, ficava numa posição muito complicada de chegar ao título, mas por outro lado, se vencesse, ficava numa posição, diria na pole position para chegar à conquista do título, porque depois faltariam seis jogos, nós já tínhamos feito os confrontos diretos todos, nomeadamente os jogos de fora, faltava-nos apenas o jogo em casa com o Benfica, que se vencêssemos passaríamos para a frente e, portanto, teríamos tudo para ser campeões. Eu lembro que foi um jogo fantástico em que a equipa teve uma postura mesmo de campeão europeu, dominou completamente, não deu a hipótese ao adversário, que era um adversário direto na luta pelo título, e no final celebrou de forma muito efusiva, nomeadamente com todos os adeptos que estavam no pavilhão, porque sentiu que estava a dar um grande passo rumo ao título. Fez depois a viagem para Lisboa com essa sensação de que tinha dado um passo gigante rumo ao título e passados dois, três dias, de repente, ficou com a sensação que, afinal, nada tinha valido a pena, nada tinha contado. E isso foi um sentimento de muita frustração que invadiu todas as equipas do Sporting e, portanto, obviamente que este ano há quase que um redobrar de vontade de conquistar aquilo que tão perto estávamos nas diferentes modalidades, de conquistar pelo trabalho que tinha sido feito na época passada. Não só a títulos nacionais, mas também algumas campanhas europeias. São épocas que moram muito a preparar. Há muita expectativa, muitas emoções também na parte do adepto, do sócio do Sporting que assiste. Foi difícil de gerir todas essas emoções, principalmente naquele período de incerteza para todos, que não sabíamos se ia recomeçar, se eram canceladas as provas. Foi difícil de gerir esse momento. Foi muito duro. Desportivamente é como eu lhe digo, ou seja, o Sporting, orgulhosamente podemos dizer, era verdadeiramente a única equipa portuguesa que estava em condições de lutar pelos diferentes campeonatos nacionais. E, portanto, desportivamente houve realmente uma enorme frustração de não podermos dar continuidade ao trabalho fantástico que as diferentes estruturas estavam a fazer. Mas foi também duro em termos humanos. Ou seja, esta questão da pandemia, tudo o que arrastou consigo, e a forma, a realidade nova que o Sporting se teve de debater com esta questão da pandemia, obviamente foi muito penalizante e teve que se apelar a todas as estruturas, a todas as equipas, aos jogadores, às equipas técnicas, aos dirigentes e por aí fora, para que todos tivessem sensibilidade e solidariedade neste momento difícil do Sporting que acabou por atravessar, em virtude da pandemia. E, de facto, foi fantástico perceber que, de uma forma geral, todo o universo de Sporting, todas as equipas, todas as estruturas, todos os jogadores, todos os seus técnicos, foram solidários com o clube. E foi isso que, de certa forma, permitiu que hoje o Sporting arranque para esta nova época com legitimidade de ter ambições de conquistas em todas as modalidades. É uma coisa que é importante, e eu tenho referido isso às equipas, que é o Sporting não esquece. E o Sporting não esquece que, neste momento tão difícil, contou com o apoio generalizado de todos os seus elementos. Esta é uma época que estamos plenamente convencidos que vai ser uma época de sucesso para o Sporting. Estou certo que vamos estar nas decisões em todas as modalidades, estou certo que vamos conquistar, à imagem destas que conquistámos agora no início da época, que nos esperam mais conquistas. E, ao longo de todo este trajeto, o Sporting vai ter sempre presente que as conquistas que viemos a ter começaram a ser conquistadas ainda antes da época começar, exatamente pelos atletas, pelos jogadores, pelas equipas técnicas, pelos todos os staffs, que ainda antes da época começar, ao dar esta prova de solidariedade e compromisso com o clube, permitiram que, de facto, tivéssemos condições para desenvolvermos um bom trabalho ao longo da época. Eu acho, sinceramente, que depois de todas as dificuldades que todos nós vivemos aqui no Sporting, quase que se criou aqui uma corrente invisível de vontade de fazer ainda uma superação extra em busca do resultado final. Sabe porquê? Porque isto foi tão duro que, individualmente, todos aqueles que fazem parte dos grupos do Sporting percebem para si próprio que, no final da época, vão ter que sentir que valeu a pena. Valeu a pena o esforço que cada um deu para ajudar o clube a continuarmos fortes. Vai ter que valer a pena. E isso é um extra que acho que as equipas vão ter presente ao longo do ano e vai nos ajudar ainda mais a chegar lá. Para já demonstrarem-se muito competitivas, foi um receio que muitos sócios do Sporting tiveram porque leram na comunicação social várias notícias que falavam de desinvestimento, de, se calhar, de uma redução do eclitismo, digamos, daquela que é a natural aposta do Sporting ao longo dos últimos anos. Mas aquilo que temos lidado, digamos, não só pelos resultados, mas pelas várias notícias, nomeadamente, no dia de hoje, a renovação de atletas que marcam já a história do Sporting, têm mostrado o contrário. Sim, ainda que nunca será como resposta a isso que as equipas fazem o seu trabalho. Os grupos do Sporting têm que estar completamente focados e com energias totais no trabalho que desenvolvem diariamente, porque esse é que lhes permite chegar ao sucesso. Vamos ser claros, o Sporting é claramente, custa quem gostar, a grande referência do eclitismo no desporto nacional. É assim desde sempre. Nós somos o clube histórico nas diferentes modalidades, em que temos campeões de todo lado. Somos o clube do maior ciclista português de todos os tempos, do Júlio Agostinho. Somos o clube do eterno campeão Carlos Lopes, o nosso maior atleta de todos os tempos. Somos o Fernando Mamete, somos o clube da melhor equipa de patins do mundo de todos os tempos. O melhor jogador do mundo de todos os tempos, o António Livramento, do Xana e por aí fora. Portanto, a nossa história nas modalidades e no eclitismo é tal que, a juntar a isso a paixão que os adeptos e sócios do Sporting têm pelas modalidades e essa vida, essa paixão que a família e o Sportingista têm pelo eclitismo, que é apetecível gerar notícias em relação ao Sporting e é fácil captar a atenção das pessoas gerando notícias relacionadas com o Sporting, que muitas vezes são meramente tóxicas, muitas vezes têm lógicas de aparecer muito vidosas e por isso as equipas não podem minimamente ligar essa parte. Eu vou-lhe dar dados concretos. Factos. Época 19-20. Criou-se um ruído enorme na pré-época que o Sporting ia desinvestir nas modalidades, nomeadamente nas principais modalidades de pavilhão, que íamos perder jogadores importantíssimos, que íamos destruir as equipas, as equipas iam passar a não ter ambições de vitória e o que nós tivemos foi as equipas a responderem sempre prontas a lutar pelas vitórias, a conquistar títulos. Fomos campeões europeus no futsal e no hockey patins. As equipas deram sempre resposta a esse receio que iríamos perder competitividade. Face a essa resposta que foi dada na época de 19-20, então, para este início da época de 20-21, qual é que foi o novo lema, a nova lógica que se criou? Foi, o Sporting ia desinvestir completamente numa série de modalidades, ia ferir toda a sua parte eclética, ia terminar com o projeto olímpico, que inclusive levou um membro do COP a prestar declarações, que disse que era enquanto membro do COP, mas em simultâneo também era enquanto Sportingista, demonstrando uma enorme preocupação pelo que o Sporting estava a fazer ao seu ecletismo, que obviamente afetava muito a própria delegação portuguesa para os Jogos Olímpicos, ao ponto de ter de vir o presidente do COP pedir desculpa ao Sporting pelas declarações precipitadas que o seu membro tinha feito. E ainda se falou também que o facto do Sporting ir desinvestir numa série de modalidades, estava a criar imenso mal-estar interno, porque o investimento deste ano ia ser todo para as ditas principais modalidades de pavilhão. E portanto, criam-se estes cenários e o que se vê, e como a Mónica estava a dizer, é o que é que aconteceu ao longo destas semanas. Renovações permanentes de uma série de atletas, de uma série de modalidades de atletas, que têm obviamente objetivos de fazer parte da delegação do Sporting para os próximos Jogos Olímpicos. O projeto olímpico continua muito vivo. Temos a certeza que vamos ter condições de ter uma representatividade muito digna do Sporting nos Jogos Olímpicos. E portanto, o que eu quero dizer com isto é que os grupos do Sporting não podem dar espaço sequer para isso ser tema dentro dos grupos. Os grupos, as equipas do Sporting, têm que estar completamente focadas com o seu esforço, dedicação e devoção, olhar nos olhos dos sócios para juntos chegarem à glória nas diferentes competições. É o único foco que devem ter. Mas na preparação desta temporada, 2020-2021, há modalidades que já levam vários jogos no campeonato. Por exemplo, o Rei vai arrancar só este fim de semana. Há algumas federações ainda com algumas incertezas devido a toda esta pandemia que ainda vivemos por estes dias. Foi muito difícil essa logística, esta preparação. Isto é, o Sporting, no ponto de vista das modalidades, este período de incerteza também em relação a parceiros, toda essa logística foi um preparar de uma época muito atípico. Tudo atípico, tudo diferente, não é? É uma adaptação a uma realidade completamente diferente. Desde a preparação dos treinos, o tempo de estar nos treinos, a forma de encadrar os treinos, a forma de estar nos jogos. É, de facto, um reaprender e uma adaptação permanente a toda uma realidade nova. Mas, ô Mónica, sabe qual é o aspecto que mais tem custado às diferentes equipas se adaptarem? É a ausência dos sócios e dos adeptos na bancada. Isso é que é a única parte que, de facto, dificilmente algum de nós, nomeadamente, as diferentes equipas vão conseguir adaptar. Porque o Sporting, efetivamente, e acho que nós todos devemos nos orgulhar disso, nós temos uma massa adepta que tem uma paixão enorme pelas modalidades do Sporting. É aquela massa adepta que está sempre presente e as equipas sentem essa falta desse calor. E essa é, de facto, dentre todas as diferenças que há, essa é aquela que as equipas têm mais dificuldade em superar. Mas também lhe vou dizer, Mónica, acaba por também aí se ter criado aqui uma corrente muito engraçada entre todas as equipas. Por todas as equipas do Sporting, estão ávidas de voltar a ter os seus adeptos consigo. São aqueles adeptos que parecem que têm uma mão invisível que ajudam num lance capital a que a bola entre, ou que têm a mão invisível que quando um atleta tem um momento menos bom de o levantar e de voltar a erguê-lo. E, portanto, as equipas criaram aqui uma corrente, como eu estava a dizer, invisível, que é... estão ansiosas por voltar a estar com os seus sócios, ou com os seus adeptos, e então criaram aqui uma lógica que é quando esse reencontro acontecer, as equipas do Sporting querem olhar para os adeptos olhos nos olhos e dizerem demos tudo, nesta vossa ausência, demos tudo o que tínhamos, para não belificar minimamente as ambições que tínhamos nas diversas competições. E agora que vocês estão aqui, deem-nos a mão para darmos o passo final a chegar lá e a chegar às conquistas que todos nós queremos. E, portanto, ainda que vivemos todos com a tristeza de não ter os sócios na bancada, cada vez que os jogadores olham para a bancada e veem um lugar vazio, sabem que do outro lado, do ecrã, nomeadamente, está tudo a puxar por eles e sabem que, quando houver o reencontro, vão estar motivadíssimos para poder passar esta mensagem aos sócios do Sporting. E essa é, claramente, aquela barreira e aquela diferença que é, efetivamente, mais difícil de contornar nesta fase tão atípica. Mais difícil ainda, por cima, quando falamos de títulos, isto é, de conquistas, nomeadamente no basquetebol, há cerca, precisamente, de uma semana onde viveu o universo Sporting, viveram os Sportingistas, diria, um momento muito, muito especial porque não acontecia já há várias décadas o Sporting voltar a erguer um troféu, um título nesta modalidade. Para o Miguel, que esteve em Odivelas, agridou-se nessa ótica por não terem, digamos, a presença física dos Sportingistas? Foi. Eu dei por mim, muitas vezes, eu estava, naturalmente, ansioso por aquele jogo porque, tudo que seja trazer história para o Sporting, acho que nos devemos sentir orgulhosos e é um privilégio estar nesses momentos. E eu olhei, muitas vezes, para a bancada e senti mesmo isso, que é, como é que estariam estas bancadas? Se os nossos adeptos estivessem aqui com a sua vibração única a vivenciar este momento de história. E isso, na alegria total daquele momento, acaba por nos trazer aquela sensação de que pena e, acima de tudo, que injusto a uma massa adepta como a do Sporting, não poder estar aqui a vivenciar este momento. E, portanto, aquelas bancadas tinham sido arrepia. Eu lembro de estar na bancada e arrepiei-me só de pensar como é que estaria a vibração daquelas bancadas dos nossos adeptos a viverem aquele momento. Que isto passe de pressa porque, de facto, as equipas merecem, acima de tudo, a massa adepta do Sporting, merece fazer o acompanhamento a todos os seus atletas e equipas que tão caranhosamente trata ao longo da época. Recordando este projeto do basquetebol, o fazer regressar esta modalidade ao Sporting, ainda se recorda, quando iniciou, de alguma forma, as conversações, os contactos para criar este grupo, ainda se recorda desses momentos? Sim, são momentos que ficam. Este projeto do basquetebol e esta vontade clara de fazer regressar o basquetebol começou ainda antes desta direção assumir os seus lugares. Ou seja, nós começámos por ter umas reuniões com a Federação Portuguesa de Basquetebol em que deixámos bem claro que se esta atual direção vencesse as eleições, que estávamos ali para garantir que o Sporting iria mesmo regressar. Eu lembro que nessas conversas que tivemos com a Federação, nomeadamente com o Sr. Presidente Manoel Fernandes e com o Pinto Alberto, que é o secretário da Federação, eles começaram por ter alguma resistência, porque eles próprios diziam que já noutros anos tinham lá estado outras pessoas do Sporting com essa vontade, mas depois nunca se tinha materializado. e eu fui muito claro e disse oi, nós estamos aqui mesmo para trazer o Sporting de volta ao basquete. O Sporting está impecado com o basquete, como eu costumava dizer. É uma modalidade muito histórica e muito querida e, portanto, nós queremos mesmo trazer o Sporting ao basquete. E, portanto, vocês não se preocupem com a nossa intenção, vão se preocupando e vendo que é a melhor forma de poderem viabilizar esta situação. Portanto, a Federação foi impecável no apoio, inclusive agora na final da Taça de Portugal com o Porto. Eu tive a oportunidade no final do jogo de dar um grande abraço ao Pinto Alberto e agradecer-lhe mais uma vez e dizer-lhe que você está aqui a assistir a um momento de enorme felicidade da família Sportingista e tem muito de si também e do apoio que a Federação deu ao Sporting. Depois, obviamente, houve toda a construção da estrutura do basquete e aí nós tivemos sempre uma lógica que foi uma modalidade que já estava muito desenraizada do clube ao fim de tantos anos. Era importante trazermos o máximo possível de pessoas com histórico e com currículo na modalidade, mas de preferência que tivessem alguma ligação mínima já vivenciada ou pelo menos efetiva ao Sporting. E, portanto, isso foi conseguido, ou seja, trouxemos o professor Gê Tavares para diretor do basquete que era uma pessoa que já tinha muita história, já tinha estado no Sporting e sendo Sporting. Depois, obviamente, trouxemos o professor Luís Magalhães que desde a primeira hora foi a nossa única hipótese para treinador do Sporting. Foi claramente a nossa aposta. Eu lembro que a primeira vez... Eu não conhecia o professor Luís Magalhães de lado nenhum, ou seja, a primeira vez que eu falo com ele estava ele em Miami na sua vida porque ele, portanto, tinha deixado treinar, portanto, estava na boa vida em Miami a gozar o sol americano. Apresentei-me, ele deve ter ficado a pensar mas quem é este que agora vem-me aqui a falar de um regresso do Sporting ao básico e aqui por aí fora. Foi uma conversa que foi quase um monólogo meu com ele. Ele pouco dizia e ao fim de alguns minutos a fechar o telefonema ele diz-me só ouve-se dizer olha, sabe o que é que eu lhe digo? Você já me tramou. Porque eu estava longe de querer voltar à competição nomeadamente em Portugal mas de facto a forma como você apresentou o projeto do Sporting e acima de tudo a forma como você diz que o Sporting vai chegar com ambição você já me tramou e já me fez pensar. E depois termina o telefonema com uma frase que quando eu desligo o telefone digo não há hipótese este vai ser mesmo o treinador do Sporting porque termina o telefonema dizendo assim eu sou de uma família de Sportingistas o meu irmão faleceu há uns anos com uma doença grave e se alguma vez lhe tivesse passado na cabeça que eu iria ter a possibilidade de treinar o Sporting provavelmente ele tinha aguentado mais um tempo para presenciar este momento. E quando se houve uma frase destas nós percebemos que é ele tem que ser aquele homem e naquele momento eu formulei um desejo que é este homem vai ser treinador do Sporting e este homem um dia vai fazer aquilo que fizemos em 82 vai ser levantado e com uma tesoura vai cortar a rede do sexto porque vai ser campeão neste clube. Depois foi obviamente construir toda a equipa que não foi fácil porque como você deve calcular vir para uma modalidade onde tínhamos um Porto um Benfica e inclusive um Oliveirense muito fortes o Oliveirense era bicampeã e portanto o naipe nomeadamente dos jogadores portugueses não é propriamente extenso e portanto a maior parte dos atletas já estavam nesses clubes e por isso teve que ser muito criteriosa a escolha mas houve algo que nós dissemos sempre a cada atleta que nós trazíamos para o clube porque obviamente para além da parte da qualidade técnica era importante para nós ver a capacidade enquanto atletas de como é que iriam encarar um desafio que era vir para um clube desta dimensão e nós deixámos sempre claro a todos os atletas com que falávamos e contratávamos que era o Sporting não vem para o basquete para ver como é que se joga porque isso a nossa história já nos ensinou e já nos deu grandes alegrias lá atrás o Sporting vem para ver jogar e conquistar e por isso foi fundamental os jogadores perceberem isto porque a mensagem foi esta no dia que a bola entrar pela primeira vez no sexto no primeiro treino é o dia em que o grau de exigência ambição e objetivos passa a ser exatamente igual às outras modalidades já com muita história e com conquistas recentes no Sporting e a verdade é que se conseguiu construir um grupo com muita ambição que eu próprio não pensei que tão rapidamente encutisse o que é este privilégio que é estar no Sporting mas o grupo teve os jogadores construíram um grupo rapidamente e tiveram inteligência de perceber uma coisa que era num momento que chegam ao Sporting estão a fazer história e ficam na história de um clube único como é o nosso mas perceberam que podiam aumentar essa história se se empenhassem e fossem dignos de vestir esta camisola e o exemplo disso é aquilo que conseguiram na semana passada e é um grupo fantástico porque ganham na semana passada e nada de relaxamentos a lógica é a conquista que tiveram redobrou a vontade de ir à procura dos próximos momentos de glória e já se estiraram também a vencer na liga pela cara fora de casa frente ao Galitos mas não lhe pergunto porque já respondeu a isso que se nesse primeiro dia no retomar do projeto se acreditava que ia resultar porque já explicou claramente que o fizeram para que resultasse mas acreditava nesta adesão por parte dos Sportingistas logo batendo recorde e dando-nas vistas em casa fora na audiência de jogos de espectadores e desde logo a acarinharem-se tanto ao plantel a este grupo acreditava que isso poderia acontecer tão rápido não tinha dúvidas não tinha dúvidas em relação à parte dos adeptos do Sporting como eu digo os adeptos do Sporting são apaixonados pelas modalidades e portanto nós sabíamos que este regresso das modalidades ia ser acarinhado por todos o Sporting faz o jogo de inauguração do início da época que é o jogo de apresentação aos sócios pavilhão com o João Rocha Cheio num ambiente maravilhoso festivo de querer receber os seus novos ídolos e portanto não tinha dúvida nenhuma da forma carinhosa e alegre como os sócios do Sporting iam receber esta nova modalidade esta nova equipa o grupo de trabalho foi como eu lhe disse ou seja não basta fazer regressar uma modalidade ao Sporting nós temos que ser fiéis à história do Sporting e ser para ser fiéis à história do Sporting é ter equipas independentemente de estarem no clube há 30 anos ou regressarem agora para jogarem com o objetivo único sempre de vencer cada jogo e estar nas disputas das conquistas das várias competições isto foi muito claro para todos desde o primeiro dia foi muito claro para os jogadores e para a equipa técnica que não havia não iria haver espaço para aquela lógica do vamos lá ver como é que corre este Pinabueiro ano e é um ano de adaptação não há adaptações no Sporting quando se compete é para vencer e esta equipa aprovou isso com um espírito fantástico com perceber o privilégio que é estar neste clube ao fim do ano e como Mónica se deve recordar mesmo no campeonato passado nós éramos líderes em 23 jogos 22 vitórias e apenas uma derrota éramos líderes cada vez mais consistentes e portanto provou-se que quando há ambição quando o objetivo é muito claro daquilo que se pretende é possível e portanto todas essas lógicas de readaptação e o espaço de ganhar de novo algumas rotinas na modalidade foi facilmente ultrapassável à conta da ambição que desde o início foi colocada por todos No final do jogo o Miguel e não só os outros intervenientes também tiveram a oportunidade de falar à Sporting TV transmitir todo esse orgulho e satisfação pela conquista mas depois disso já recebeu também feedback por parte dos sócios do Sporting o que é que lhe marcou mais dessas palavras dos Sportingistas que não tiveram a ocasião de estar no pavilhão mas que certamente estiveram também muito orgulhosos a acompanhar em casa Mónica não há nada melhor do que sentir o Sporting e os adeptos do Sporting felizes nada se compara a isto esta conquista foi especial por sentir para além de ser uma conquista e isso devemos sempre dar destaque mas claramente o facto de se perceber que estávamos a fazer história e estávamos a trazer a reconquistar um espaço que o Sporting já teve nesta modalidade foi muito importante e depois a parte mágica que é sentir o Sporting feliz não há nada como isso as mensagens que eu recebi as palavras que recebi que todos nós recebemos essa demonstração de alegria dos sócios dos adeptos do Sporting é único e este foi o momento mais mágico daquele dia foi sentir que naquele dia àquela hora naquele momento tínhamos uma família muito orgulhosa daquela equipa e que estávamos a saborear todos mais um momento histórico para o Sporting nada se compara a isto ainda antes de terminar olhar só para aquilo que é o futuro esta temporada 2020-2021 das modalidades do Sporting desafios nacionais desafios europeus também muito orgulho esta temporada e sentimos isso do contacto com os Sportingistas em ver vários elementos da formação nas diferentes modalidades leoninas a chegarem à equipa principal a terem essas oportunidades é esse o caminho que é para continuar o Sporting a lutar por todos os títulos em todas as modalidades e sempre de olho no que é também ser na formação porque são dois aspectos fundamentais que é a aposta na formação tem que estar sempre presente faz também parte do nosso ADN a aposta na formação sempre fomos um clube formador sempre fomos um clube de desenvolver campeões e portanto a aposta na formação é clara por outro lado também para sermos fiéis ao nosso ADN sempre a ambição e portanto formação e ambição tem que estar sempre lado a lado e nunca se pode cair no erro de achar que o facto de apostarmos forte na formação podemos ter mais margem para baixar a ambição isso é errado aposta na formação sim mas sempre mantendo a ambição clara de lutarmos sempre pelas conquistas e por aquilo que o Sporting tem na sua agenda mas em relação à formação não basta dizer que se aposta na formação para mim há três pontos muito claros do que é que deve ser a aposta na formação porque assim não basta termos um ou dois génios que aparecem numa outra modalidade chegam cá acima e nós dizemos que são fruto da nossa formação para verdadeiramente dizermos que fazemos uma aposta na formação o Sporting tem que ter presente três pontos primeiro obviamente o gerar talentos e o potenciar talentos e o Sporting obviamente conclua com uma história enorme de capacidade formativa deve potenciar ao máximo os talentos que tem nas diferentes modalidades portanto isso obviamente é um aspecto o segundo aspecto é fazer o acompanhamento do desenvolvimento dos miúdos na lógica da componente humana porque não é suficiente gerar talentos chegar em grandes talentos cá acima e virarem grandes jogadores do Sporting se não forem acompanhados de uma componente humana muito positiva porque os atletas que o Sporting gera para depois chegar às equipas principais têm que ser referências e não é só pela qualidade técnica têm que ser referências enquanto forma de estar no clube e depois há um terceiro vetor que é tão importante como estes dois e que o Sporting cada vez mais tem de ter presente que é geral leões geral leões não basta potenciarmos talentos não basta termos atletas que chegam com algumas qualidades lá em cima porque nós não podemos apestar na formação ter atletas que chegam às equipas principais e depois eventualmente corremos o risco de terem comportamentos idênticos a outros atletas que vêm do outro lado passam aqui uns meses e têm lógicas de ligação ao clube idêntico não podemos e o Sporting tem essa obrigação tem esse dever que é gerar leões que é incutir o que é ser Sporting desde pequeninos o que é sentir Sporting incutir valor Sporting incutir a ambição e isto faz toda a diferença e aí sim com este pilar também sempre vivo então sim podemos dizer que há uma aposta efetiva na formação porque no desporto e eu digo sempre isto várias vezes que é um clube como o Sporting não é uma empresa normal de fabricar isto ou aquilo nós no desporto e no Sporting vivemos muito a parte emotiva e nós podemos ter profissionais altamente competentes que se não interiorizarem clube nunca vão conseguir ter a 100% das suas capacidades eu digo sempre que nem todos temos o privilégio de nascer Sportingistas mas no dia que se entra aqui tem que se passar a sentir Sporting porque nos momentos nos momentos de decisão e eu tenho isto como uma convicção absoluta aliar a capacidade técnica ao sentir e ter a paixão pelo clube pode de facto ser a diferença de dar um esforço extra e fazer com que a bola entre no minuto final ou ir buscar uma energia suplementar e evitar um golo que nos vai dar alguma conquista e portanto formação claramente sim sempre com ambição e sempre com estes pilares fundamental Muito obrigada Miguel pela presença neste Sporting no Jornal vai ser certamente uma longa época para as modalidades peraí Mónica já agora aproveito porque 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 hoje hoje é um dia eu diria que é um dia positivo e feliz para o Sporting hoje é um dia positivo e feliz para o Sporting sabe que os clubes começam a ser grandes quando sabem sempre a ter presentes todos aqueles que nos fizeram grandes e todos aqueles que fizeram do Sporting este clube único e maravilhoso que é e hoje a Mónica deve saber se calhar melhor do que eu aquilo que o Sporting lançou hoje hoje nós homenageámos desta forma lançámos esta camisola numa coleção que o Sporting hoje iniciou uma réplica da camisola do Rui Manuel Trindade Jordão esse gênio que nós tivemos nos anos finais de 70 e 80 eu tenho quero lhe oferecer esta camisola do nosso gênio muito obrigada a Mónica não era acho eu sequer viva essa camisola reporta o ano de 79-80 em que o Sporting é campeão passaram muito testemunho através das histórias é que o nosso gênio vestiu na época de 79-80 uma época em que o Sporting foi campeão nacional e que o Jordão ganhou a bola de prata com 31 golos e hoje a comparar essa camisola parece que estava no estádio de Alvalade em maio de 1980 no célebre jogo em que o Sporting saque de campeão ganha 3-0 era a União de Leiria e a imagem do Jordão estar com essa camisola marcar um golo entrar pela baliza depois sai da baliza tira a camisola e vai por trás da baliza festejar junto dos sócios que na altura estavam mesmo na pista tartã com a equipa são momentos que eu ainda hoje dizia aos meus colegas não parece que foi ontem parece que foi hoje de manhã porque de facto são momentos tão maravilhosos e fica-nos bem e quando nós hoje recordamos e homenageamos desta forma um gênio que fez parte da nossa história e que tanto deu ao clube e que tanto contribuiu para o Sporting ser grande mostra que nós sabemos ser gratos a quem nos fez chegar aqui mostra que temos sempre presente a nossa história e por isso acho que é um dia feliz para o Sporting com esta iniciativa e estou certo que hoje as gerações da minha para cima à conta deste momento têm o seu momento de nostalgia vão reviver momentos maravilhosos que tivemos com o nosso Jordão e a Mónica que ainda não estava cá nessa altura mas que obviamente tem todo o gosto em perceber que está aqui mais um bocadinho de história e queria trazer-lhe essa camisola para lhe proporcionar este momento no dia que sei que como grande Sportingista fica no registro naturalmente Muito obrigada e com a certeza também que não só do passado tem este clube muita glória também no presente com a ajuda do contributo também do Miguel diariamente Muito obrigada pela presença neste Sporting Grande Jornal